Vamos lá RDA, vamos mostrar que esta é nossa família Dindoustните Vamos lá RDA, vamos mostrar que esta é nossa família Dindoust churches Vamos lá RDA, vamos mostrar que esta é nossa família FAMÍLIA, 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 FAH, BIS CESTAÇÃO Enquanto das antigas, chegam para te mostrar Eu, um grupo de amigos, pronto pra representar Luizinho e um mereco, esses caras são demais Me passei aqui o whoampero, pra mostrar como é que faz Eduardo puxa o bote, e não para de zoar Essa é nossa família, o grupo RDA Essa é a mais superprodução Bicho, 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 bicho Bicho, 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 bicho Bicho, 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 bicho Tem quantos das antigas que eu vou para te mostrar É um grupo de amigos pronto pra representar Luizinho e o Meleco, esses caras são demais De paciente e o ampeiro, só mostrar como é que faz Eduardo, puxa o bote e não para de zoar Essa é nossa família, o grupo RDA RDA, 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 RDA Tem quantos das antigas que eu vou para te mostrar É um grupo de amigos pronto pra representar Luizinho e o Meleco, esses caras são demais De paciente e o ampeiro, só mostrar como é que faz Eduardo, puxa o bote e não para de zoar Essa é nossa família, o grupo RDA RDA Obrigado.